Olá, meu nome é Alex, eu tenho 18 anos e vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava em casa vendo os video game play de Pokémon GO. Era meia noite e eu queria muito jogar esse jogo, mas ele foi bloqueado no Brasil. E no fundo, eu não sei nem porquê. Eu fiquei até umas 2h46 da madrugada vendo game play da Malena, do Coisa de Nerd, de vários youtubers que realmente fazem um video legal de Pokémon GO. Daí eu pensei, será que existe algum tipo de jeito de jogar Pokémon GO? Então procurei algum jeito na internet e vi um video que funcionou. Então ele falou que fez uma cópia do jogo e botou no celular. Então eu fui procurar o meu iPhone 5, eu não tenho iPhone 6, é super caro. Eu achei o nome da pessoa que botava o app no App Store. Eram 3 pontinhos. Eu baixei o jogo e começou normalmente. Eu saí de casa, já era 3h10 da madrugada. Então eu tive que tomar muito cuidado para não ser sequestrado. Eu estava jogando o jogo quando um Pokémon estranho era um tipo fantasma, preto, e uma música estranha ficava tocando. Fui jogar Pokébola e não conseguia fazer nada. Eu tive que fechar o jogo e abrir novamente. Então funcionou. Fica piscando na minha tela a foto daquele estranho fantasma preto. Então do nada o mapa do jogo ficou vermelho. Com partes humanas e Pokémons mortos ficava tocando uma música que era música de batalha contra aquele fantasma. E então meu celular desligou do nada e eu não conseguia mais ligá-los. Depois senti que alguém estava observando e eu comecei a sentir dores. Eu estava enjoado, então voltei para casa. E depois fui dormir. A noite eu tive pesadelos com aquilo. Então acordei num lugar que era só mato e várias poças de sangue no chão. E vi vários posters daqueles fantasma escritos lá Wondertown com sangue. Então eu vi um dos meus melhores amigos, Carlos, morto, sem algumas partes do seu corpo. Então não pude segurar, eu chorei. Aquele era meu melhor amigo. Então eu vi uma pessoa com os braços, sem a pele, segurando uma serra elétrica. Então ele me viu e eu corri o mais rápido possível. Eu caí e ele estava perto de mim. Ele foi se aproximando. Jovem é encontrado morto no seu quarto, sem os braços e pernas. O assassino ainda é desconhecido. O assassino ainda é conhecido.